Se você deseja aprender a desenhar de uma forma fácil, é só acessar o link abaixo na descrição do vídeo e adquirir o curso de desenho que mais faz sucesso na atualidade. Estarei apresentando rapidamente o desenho a vocês e no final do vídeo farei o passo a passo para você desenhar comigo, ok? Inscreva-se no meu canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o seu like e ative o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o sininho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí